Vamos estender as mãos, vamos abençoar nossos irmãos. Em nós está a virtude especial, a vida do homem é uma virtude especial. Você que fica lá atrás, que está bem com Deus, estenda as mãos para cá. Vamos abençoar nossos irmãos. Amado Espírito Santo, amado Espírito de Deus que está aqui nesta noite, amado Espírito de Deus que está conosco todos os dias e que nos reunimos nesta casa, o teu futuro veio buscar uma vitória para o mês de fevereiro. No meu coração está esse propósito, que a maior vitória que nós possamos receber é sem feio do teu Espírito Santo, é sem feio da tua graça e da tua unção, é sem feio da tua presença maravilhosa. Ó Deus, começa a renovar, começa a renovar o coração deste homem, o coração desta mulher, o renovo na oração, o renovo no jujú, o renovo na palavra, na leitura e no estudo da tua palavra, o renovo na tua casa, sentir de novo a tua presença, se manifestar, abre os olhos, derrame a visão espiritual, devolve, Senhor, a unção profética na vida do teu povo, devolve a unção que expulsava demônios, que criava infernos, que fazia milagre, que fazia maravilha, é Deus, Senhor, poderoso. O desejo do coração desses obreiros que estão aqui em cima é ver uma igreja cheia da tua glória e da tua unção, repreenda todo o mal, toda a oposição, quebra todo o laço, quebra toda a cadeia e faça com que o milagre aconteça na vida do teu povo. É a nossa oração nesta noite, e quem está em casa comigo diz, Amém! Agora é só teu irmão e diga a ele, mas você vai gostar do Espírito Santo, Deus vai te encher do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, propósito lindo, viver seio do Espírito Santo. Aleluia! Onde é que está o Evangelício Pompeo Serete? Evangelício Pompeo Serete está onde? Aleluia! Oh, assalou-lhe! Olha lá! Está lá! Quantos irmãos querem agradecer a Deus pela vida do irmão Pedro, esteve no hospital, com muita... Mas por que a sua esposa, uma sovante, uma sovante, uma sovante, quantos querem agradecer a Deus? Gostam a agradecer do Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus, vença de Deus, não pensarei, Deus te abençoe, querido! Deus te abençoe! Sua presença aqui é um incentivo para cada lutador e espalhador contínuo. Passou junto! Glória a Deus! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus! Amém! Estamos no segundo dia, do nosso avivio, acabando o novo, e já estamos vendo os irmãos mais animados hoje, uma significativa de vitória. Na verdade, a Bíblia assinada diz, no livro de Euteronômio, capítulo 20, versículo 1, Pronto saíres à batalha, e filhos, carros, cavalo, e exército maior, não tem mais, porque o Senhor que vos tirou da terra do Senhor, está contigo, aleluia! Provérbios 21 e 31, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é o segundo que decide a terra. Amém! Vamos ficar de pé, porque nós vamos correr nesse instante, uma oração de dependência de Deus, uma oração de dependência de Deus, é aquela oração que vai ser quebrada, as algemas de Satanás, as presilhas, as amarras, os financiamentos, a evitada, o crescimento, o avanço, que debruça na força do cavalo, o que é o cavalo?